A rainha é aquela mulher que conhece o seu poder De cabeça e esquina, sabe bem quem é Em trinta os desafios, com coragem e sabedoria Assume as responsabilidades O mais frio A rainha é aquela mulher que conhece o seu poder De cabeça e esquina, sabe bem quem é Em trinta os desafios, com coragem e sabedoria Assume as responsabilidades Assume as responsabilidades A rainha é aquela mulher que conhece o seu poder A rainha é aquela mulher que conhece o seu poder Amém. Amém.